Raros, mas cada vez mais populares. Os carros elétricos ainda representam uma parcela pequena do total em circulação no país. São cerca de 126 mil veículos, podendo ser híbridos ou 100% elétricos. Apesar de baixo, o número é visto com otimismo pelo setor. No ano passado, foram mais de 49 mil automóveis emplacados, um crescimento de 41% na comparação com o ano anterior. Para as montadoras, a popularização já é perceptível no dia a dia. Sim, o cliente chega muito, quando ele quer um carro 100% elétrico, ele já pesquisou bastante. Então ele já chega até perguntando mais coisas técnicas do carro, como usa tal funcionalidade do carro. Ele chega e fala, eu quero um CC40, um C40 100% elétrico. Tem uns ainda que buscam também o híbrido, mas no segmento C, onde a gente fala que é o CC40 e C40, que a gente só trabalha com 100% elétrico, ele já vem muito mais preparado, sabendo o que quer. A ideia da montadora é que até 2030 sejam fabricados somente carros elétricos, o que pode deixar o produto mais acessível. No geral, os preços ainda não são muito populares. Mas, independente da marca, um modelo de entrada, por exemplo, custa em média 140 mil reais. E além do custo, existem outras questões que devem ser levadas em conta na hora da compra. Um deles é a disponibilidade de locais para abastecimento, ou melhor, recarga. As viagens de médio e longo prazo, longa rodagem, elas têm que ser mais planejadas, porque ainda não existe uma grande disponibilidade de rede de carregamentos. Então, é preciso planejar uma rota, planejar se você vai ter autonomia para fazer aquela rota e se tem algum carregador ali para te dar suporte. Ainda assim, os carros elétricos carregam algumas vantagens. Além do baixo gasto com a manutenção, os custos para manter a bateria cheia causam inveja em quem depende do preço da gasolina. De forma geral, um comparativo que é importante a gente ter, se você gasta 400 reais para encher um tanque de um carro a combustão, para você encher a bateria com uma eletricidade hoje, eu estou falando em 30% do valor. É um terço do custo para você encher com gasolina ou diesel, o que seja. Então, ela é bem competitiva nesse sentido também. Para ter acesso a essa economia, muita gente busca alternativas. O Roberto trabalha com a conversão de carros movidos a combustão para elétricos, um recurso ainda pouco conhecido no Brasil. O mecânico de automóveis explica que quase todos os veículos podem ser convertidos, mas precisam de uma autorização para rodar. Como qualquer modificação bruta que você faz no carro, uma modificação grande que você faz no carro, você tem que fazer uma homologação desse, por conta da segurança também. Então, no carro elétrico não é diferente. Hoje é um pouquinho mais complicado, porque é uma tecnologia nova, o governo ainda não conhece sobre isso, mas já dá para ser feito. Assim, em princípio, o caminho que você tem que fazer é levar numa universidade ou num órgão que possa fazer essa vistoria e depois a homologação é feita no Denatran. O processo completo de conversão custa cerca de 30 mil reais, podendo variar de acordo com o modelo do carro. Para o especialista, a disponibilidade de materiais como nióbio e grafeno no Brasil, itens indispensáveis para a construção de baterias podem alavancar esse mercado no país futuramente. Nos bastidores, estão montando fábricas de baterias no Brasil. A própria BioID, que produz os ônibus que nós temos em São José hoje, já está com uma fábrica em Manaus de baterias. Estão surgindo mais duas grandes fábricas de baterias, que é o equipamento mais importante que a gente tem para os veículos. O resto, quando chegarem as baterias, a gente vai ter aqui já. Então, eu acredito que seja uma questão de tempo, mas vai ter um boom, como aconteceu no gás natural. A popularização desses veículos também pode trabalhar o potencial econômico do Vale do Paraíba. A empresa chinesa Cherry promete transformar a planta de Jacareí numa unidade de montagem de carros híbridos a partir de 2025, decisão que pode trazer emprego e renda para a região. E na Câmara de São José, os vereadores acreditam que é preciso valorizar esse potencial. São carros menos poluentes. Também, quando a gente lê e vê que tem baixa autonomia, você, com a venda crescente, você encontra mais ponto para reabastecer. Então, a estrutura da cidade, de cidades próximas, vão cada vez melhorando para atender essa demanda. Também, você tem que pensar na parte de emprego, geração de renda, as empresas se adequando para fazer carros elétricos, e você vê o mercado de trabalho aumentando. Com tantos planos para o desenvolvimento do setor, a expectativa dos parlamentares é que os carros elétricos fiquem cada vez mais acessíveis para a população nos próximos anos. Com toda essa estrutura que está se montando, o custo vai diminuir. E, como você falou, as pessoas procuram a modernidade. E nada mais justo que também procurar no carro. O carro é aquele sonho de consumo da maioria das pessoas. Então, é justo que a gente possa ter a estrutura e ter o exemplo.